Olá pessoal, nós estamos fazendo um trabalho que é a reforma de uma varanda. Estamos aplicando massa acrílica, enfim, nessa parte desse pilar da coluna, nós nos deparamos com isso aqui, ela está literalmente estourando em ambos os lados, vejam só, até a altura de um metro. Começamos a descascar aquela dali para fazermos a restauração e olha o que nós vimos aqui, o ferro está completamente corroído, ou seja, cheio de ferrugem mesmo. Olha só aqui, isso aqui nós vamos ter que fazer a remoção de tudo isso aqui e colocar um novo ferro e fazer um trabalho de qualidade nessa coluna. O que eu quero mostrar para vocês aqui pessoal, olhem só, vocês podem ver que a altura de meio metro aproximadamente, o concreto está todo úmido, ou seja, a umidade que vem de baixo, de alguma forma ela penetra no concreto, o qual enferruja o ferro que não resiste e vai criando essa crosta brava aqui ó, e vai explodindo tudo. É onde nós sempre indicamos nos nossos vídeos, para você evitar que isso aconteça, você usar o SOS concreto, quando você usa o SOS concreto, o mesmo vai proteger a armadura e o concreto da sua obra contra aquelas patologias que possam sofrer o concreto. Ele é um impermeabilizante que ao misturado com o concreto, torna o substrato hidrofóbico, protegendo a sua estrutura da corrosão sem bloquear os poros capilares do concreto. É um produto impermeável à água e permeável ao vapor, excelente resistência à água, evita eflorescência e não altera o tempo de pega do cimento, evita infiltrações e a proteção de fungos e bactérias ocasionadas pela umidade que é o caso aqui. Com a viga toda escorada, nós tiramos a ferragem ruim, cortamos e fizemos uma nova serragem, colocamos essa forma aqui e agora vamos fazer a concretagem. Colocamos quatro medidas e meia de areia, duas medidas de cimento, seis medidas de brita, mais o impermeabilizante. E assim ficou pronto o nosso traço de concreto. Para ele chegar nessa consistência, nós deixamos ele impermeável. Usamos aqui ó, o SOS concreto, colocamos uma tampinha dessa para cada cinco quilos de cimento. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha aí. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Até o próximo vídeo, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho